Oi, alguém que desca! Olha onde eu estou, no campo de Asakusa, em Tóquio, Japão. Meu nome é Giovânia Pontes e como hoje faz 20 dias que eu estou no Japão e aproveitei muito minha viagem, economizei muito, andei muito, estive no Monte Fuji, em Hiroshima, Kyoto, fiquei fazendo bate-volta de Kyoto para vários lugares, Nagoya, Nara, andei demais, com as dicas de quem? Da Marina Tsugue. Eu adquiri o guia completo dela e eu aconselho todo mundo a adquirir e vir fazer turismo no Japão. Você vem com segurança, com economia, tem a comunidade VIP dela lá no Facebook, me ajudaram demais também nas dúvidas que eu tinha, cada cidade que eu chegava, vale muito a pena. A gente economiza dinheiro, velocidade de tempo, aproveita muito, os 20 dias que eu passei no Japão parece que foram seis meses do tanto que eu andei. Estou feliz da vida e quero voltar todos os anos. Obrigada, Marina. Matar, né? Obrigada, Marina. Obrigado.